Meu amigo, se você é um cara que não entende as mulheres de jeito nenhum, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu nome é Bruno Dílio e a minha missão é transformar você em um homem de alto valor. Mas antes de eu começar o vídeo, aproveita pra deixar um like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra você ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos lá, meu amigo, por que eu decidi fazer esse vídeo? Um dos maiores erros, uma das maiores frustrações que nós homens temos é querer que as mulheres gostem da gente por motivos, por razões diferentes das razões que elas são biologicamente programadas pra gostar de um homem. Tanto nós homens quanto as mulheres, nós temos assim na nossa programação biológica predisposições pra gostar de uma mulher por determinadas razões e as mulheres vão gostar de nós, homens, por determinadas razões que são aí os famosos gatilhos de atração que a gente ouve falar tanto. E assim, você querer que as mulheres gostem de você por outras razões, brother, isso não vai adiantar nada, assim. Isso te deixa completamente frustrado com a nossa realidade e não te serve no propósito de você se relacionar bem com uma mulher ou com mais mulheres. Enfim, fica até o final do vídeo porque você vai entender muito bem essa parada. Um outro erro clássico de nós homens é acreditar, assim, nesse ideal de amor incondicional. Amor incondicional é um negócio muito bonito quando você vê num filme, numa novela, né, aquela coisa louca, assim, que eles se amam até o final da vida, o casal. Mas, brother, amor incondicional não faz parte da realidade do relacionamento que existe entre um homem e uma mulher. É óbvio que pode ser que role, mas não é uma coisa, assim, muito provável. Esse tipo de amor, amor incondicional, é um amor que existe dentro de outro tipo de relação. É um tipo de amor que existe, por exemplo, numa relação que você tem com a sua mãe, com o seu pai, ou até com o animal de estimação, enfim, um cachorro, um gato, enfim. Esse tipo de amor, amor incondicional, ele não combina com o amor entre um homem e uma mulher, que seria o Eros. Existem vários artigos aí que falam sobre sete tipos de amor, né? Eu nem sei se isso vem dos gregos mesmo, mas se você catar aí no Google, você vai achar que existem sete tipos de amor, assim. Tem o amor sexual, o Eros, tem o amor fraternal, né, enfim, tem vários tipos de amor. Mas esse tipo de amor incondicional, ele não é natural do relacionamento entre um homem e uma mulher, que é esse outro tipo de amor, que é o Eros, e que não é incondicional. Então, assim, não espere que uma mulher vá ter um amor incondicional por você, porque isso é um ideal romântico que colocam na nossa cabeça, que, assim, acaba deixando a gente frustrado, entendeu? Eu, quando eu era mais novo, eu tinha esse ideal romântico bem forte, assim, na minha cabeça. Quando eu era mais novo, não. Eu tive essa porcaria até uns 31 anos, plus, assim, mais. Na verdade, só aos 34 que eu fui me desvencilhar dessa ideia por conta de um livro que eu li. Eu até vou deixar o link desse livro aqui embaixo pra você ler. O nome desse livro é The Rational Mail. Infelizmente, não tem em português. Você vai ter que ler inglês e eu já tô enchendo o saco de vocês pra vocês aprenderem inglês. Então, aprende inglês de uma vez e lê essa porra desse livro que ele vai te fazer muito bem. E sobre amor incondicional, assim, é óbvio que pode ser que role, mas, cara, não conte com isso, entendeu? Não espere isso de uma mulher, porque isso é uma coisa que te leva à frustração. Então, assim, existem casais que se amam até o final da vida. Eu, inclusive, se isso acontecer comigo, né? Se eu achar uma mulher, assim, que, nossa, a gente vai ter um relacionamento, a gente vai se amar até o final da vida, brother, eu vou achar isso o máximo. Só que eu não vou esperar que isso aconteça, entendeu? Porque isso já te coloca numa predisposição a se frustrar com a vida. Agora, voltando ao que eu falei, né? Da gente não entender as mulheres, da gente querer que a realidade seja diferente, brother, como que funciona o mecanismo de atração das mulheres? As mulheres vão se sentir atraídas pelo seu status social, né? Na verdade, a sua capacidade de fazer dinheiro, né? Por quê? Porque dinheiro é um recurso necessário para ter uma certa segurança na vida e, óbvio, para poder criar bem os futuros filhos aí, dar conforto, dar uma saúde legal também, enfim. A gente fica nessa parada de mulher interesseira, blá, 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 não sei o quê. Vai ter mulher que é simplesmente interesseira e só quer atorrar a sua grana? Só tá do seu lado por causa da sua grana? Óbvio que tem. Existe mulher interesseira, mas elas não são todas, velho. E é completamente aceitável uma mulher querer um parceiro com uma certa estabilidade financeira porque, brother, ter filho custa grana, entendeu? Quanto você acha que custa aí? Você já parou alguma vez para fazer conta de quanto custa colégio, material escolar e fralda, comida e cursinho de inglês e não sei o quê, brother? Filho, é um puta B.O. financeiro. Então, eu acho completamente aceitável uma mulher que queira uma certa estabilidade financeira no parceiro dela, velho. Isso é beabá. Se você fosse mulher, você ia se comportar exatamente da mesma forma. Agora, claro, existem algumas que são só interesseiras? Existem sim, mas fica tranquilo porque elas não são a maioria. Então, como eu acabei de falar, as mulheres se sentem atraídas por um homem que possa prover, um macho provedor e que possa proteger elas dos apuros da vida. E claro que tem a parte visual também. Ela vê um cara bonitão e tal, um cara alto, de ombros largos, com um rosto mais masculino, um maxilar bem desenvolvido e tal, aquele queixo. Então, por que que isso é atraente pra elas? Porque isso garante, dá uma certa garantia de que elas vão ter filhos saudáveis, entendeu? Que os genes delas vão se propagar, enfim. Os filhos vão ser saudáveis, não vai dar nenhum problema. E existe também um terceiro elemento que é atraente pras mulheres, que é um homem ser confiante, né? Um homem ter uma atitude mais masculina. Então, bom, se você é um cara, por exemplo, baixinho e feio, digamos, que não é um cara bonitão e não tem muita grana, brother, ainda assim, você tem que dar graças a Deus, porque basta você desenvolver uma atitude mais masculina, ou seja, basta você se tornar um homem mais confiante. E basta você ter uma certa estabilidade financeira, você fazer mais grana, que você vai ter mulheres atraídas por você. Aí vai ter gente que vai falar agora, eu tenho certeza que alguém vai vir encher o saco e vai falar, ah, Bruno, mas porra, eu vou investir em desenvolvimento pessoal e eu vou passar a fazer mais grana só por causa de mulher, só pra sustentar mulher, escravoceta, não sei o que, brother. Não tem nada a ver com isso. Ter estabilidade financeira é uma coisa que te faz bem, independente de ter uma mulher do seu lado ou não, brother. Estabilidade financeira é básico, é você poder bancar as suas contas, né, pagar as suas contas sozinho e, óbvio, você poder ter um certo conforto aí e, consequentemente, poder oferecer um certo conforto às pessoas que você ama, ao seu pai, sua mãe, uma irmã, de repente uma tia sua que passa por dificuldade, não tem uma condição financeira legal. Então, assim, ter grana é uma coisa excelente, ter estabilidade financeira é uma coisa excelente pra sua vida, independente de ter uma mulher no meio ou não. E como eu falei, ter autoestima, né, desenvolver confiança, desenvolver uma atitude mais masculina, também é uma coisa que vai fazer com que as mulheres se sintam atraídas por você. Então, brother, não fica desesperado porque você tem solução, seu caso tem solução. E se você quer se tornar esse cara mais confiante, é só você baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor que eu fiz esse e-book exatamente pra fazer de você um cara mais confiante. Então, galera, voltando sobre o que eu falei que os homens não entendem as mulheres, assim, eu vejo muitos caras comentando, assim, ah, mulher não gosta de homem honesto, trabalhador, correto, bom. Tipo, brother, é óbvio que não, entendeu? Isso não quer dizer absolutamente porra nenhuma pra elas no que toca a parte sexual, no que toca a atração. E, tipo assim, eu fico até meio pasmo de vocês, de alguns de vocês terem essa ideia. Pensa o seguinte, você se sente atraído sexualmente por uma mulher pelo fato dela ser trabalhadora, correta, honesta. Você não se sente atraído por ela por isso, brother. É óbvio que você vai respeitar uma mulher que é trabalhadora, honesta, correta, fiel. Você vai ter respeito por ela, você vai ter uma certa admiração por ela. Assim como as mulheres têm um respeito e uma certa admiração por homens que são trabalhadores, corretos, honestos. Mas o que você tem que entender é o seguinte, isso faz com que você sinta desejo sexual por uma mulher? Você fica de pau duro quando você vê uma mulher trabalhadora, correta e honesta? Eu imagino que não. Então, por que alguns de vocês acham que uma mulher vai se sentir sexualmente atraída por um cara porque ele é trabalhador, correto e honesto, entendeu? Não faz sentido, brother. Não é isso que deixa uma mulher sexualmente atraída. Assim como não é isso que deixa um homem sexualmente atraído por uma mulher. Nós homens, nós vamos ter os gatilhos de atração com as mulheres, que basicamente é visual, é aquela proporção de quadril, cintura. Tem homem que vai gostar de perna fina, mulher com perna grossa, peito, bunda. Mas enfim, a gente vai pelo visual, é assim que a gente funciona. Então, cara, não adianta você querer que as mulheres gostem de você por razões diferentes, entendeu? Não adianta você querer que a realidade seja diferente porque, brother, não vai rolar isso, entendeu? Não vai funcionar. Você só vai se frustrar com isso e isso não vai ser uma coisa positiva para a sua vida. Então, enfim, a minha mensagem com esse vídeo é que a gente tem que abrir os olhos para a realidade, entendeu? Enxergar a realidade pelo que ela é e não pelo que a gente gostaria que ela fosse. Porque isso, brother, só leva à frustração. E, assim, se você quiser entender mais sobre esse assunto, como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para o livro do Rollo Tomassi, né? O The Rational Mail, que é um livro que fala sobre Red Pill. De repente, vocês já ouviram aí falar sobre Red Pill, Migtau, essas paradas. Então, esse livro foi muito importante para mim para eu dar um upgrade, assim, na minha mentalidade, nessa minha crença limitante aí da paixonite e do amor incondicional. Esse livro foi muito importante na minha vida, então, seria muito bom que você lesse. O link vai estar aqui embaixo. Assim como um outro livro em português muito interessante também de um dos maiores pesquisadores sobre sexualidade humana do mundo, que é o David Buss. O nome do livro é Por que as Mulheres Fazem Sexo. O link também vai estar aqui embaixo. Então, é isso, brother. O meu recado hoje está dado. Acabei de voltar da academia. Queria fazer esse vídeo para vocês aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Enfim, o que vocês tiverem para comentar, comenta aqui embaixo se você detestou o vídeo, se você achou que eu só falei besteira. Enfim, fala o que você achou aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book grátis, Homem de Alto Valor, que vai fazer de você esse cara mais confiante, o link está aparecendo por aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.